Qual é o coletivo de ladrão? Já avisei que vai dar merda nisso. Roubar. Pegar e emprestar. Sem devolução. Ladrões? Qual é o coletivo de ladrão? Ladrões. O coletivo de ladrões? Ladrões. Qual é o coletivo de ladrão? Ladrões seria? Qual é o coletivo de ladrão? Não sei, não. Sei lá, ladrão. Ladrão é plural, né? Qual é o coletivo de ladrão? O coletivo de ladrão? Não posso dizer. Qual é o coletivo de ladrão? Ladrões. Ladrões. Qual é o coletivo de ladrão? Ladrões. Ladrões? Não sei. Quadrilha? Ladrões? Ladrões. 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 Ladrões.